São Paulo vai jogar contra o Fluminense pelo Brasileirão de 2024, segunda-feira, dia 13 do 5, às 20 horas. As previsões, gente, de hoje vai ser para ver quem vai ganhar esse jogo. Lembrando que eles estão jogando pelo Brasileirão, Série A 2024, né? Então vamos ver hoje quem tem mais probabilidade de ganhar esse jogo. Vamos para as cartas do São Paulo. Vamos ver aí nas cartas do São Paulo quem ganha esse jogo. E como o São Paulo vai se sair tanto no primeiro como no segundo tempo. E depois a gente vê o Fluminense também. E aí a gente tem o resultado de quem realmente ganha a partida, né? Então vamos lá. Lembrando que os dois times estão jogando super bem, né? Tanto o São Paulo como o Fluminense. Está fazendo uma boa temporada aí em 2024. Vamos para o resultado teosófico aqui. Bom, saiu a carta 3 aqui do meu deck. Nós temos aí para o São Paulo, gente, o Imperador, o Carro, a Justiça, a Estrela. E nós temos também aqui a Lua. Essa carta eu já não gostei tanto, né? Você já percebe que não é uma carta normal. Nós temos o Imperador aí para o São Paulo, um time que vai trabalhar muito firme nas suas defesas. O São Paulo realmente, nesse jogo do dia 13 do 5, que vai ser segunda-feira, vai trabalhar realmente de uma forma muito mais na defesa do que no ataque. Será um time realmente que está com a defesa bastante fortalecida. Nós temos o Imperador aqui. Agora sim, eu vejo o São Paulo tendo um controle muito grande sobre o jogo, né? O São Paulo, nesse primeiro tempo, vai ter um controle muito grande, controle tal que eu acredito que tem a possibilidade do São Paulo fazer gol contra o Fluminense no primeiro tempo. Nós temos o Carro. O nome dessa carta também significa vitória, conquistas e realizações. Então, assim, realmente o São Paulo vai fazer um grande, um grande jogo aí, realmente contra o Fluminense, né? O São Paulo, ele vai ter um poder sobre o jogo logo no primeiro tempo, com probabilidade de fazer gol aí, já no primeiro tempo, né? E aí nós temos aí, segundo tempo, Justiça, Estrela, né? Justiça é equilíbrio. A Estrela é uma carta sempre de renovação, de transmutação, de positividade. Vejo no segundo tempo o São Paulo realmente fazendo um jogaço aí bem equilibrado. Talvez possa até segurar um pouquinho o jogo, né? Vai estar se defendendo muito bem, vai estar jogando muito equilibrado, tanto na defesa como no ataque. Tá com o campo aí positivo, né? Nesse dia que eles vão estar jogando, as energias vão estar bem positivas. Nesse caso é segunda-feira. Então, assim, a Estrela aqui remete muito a essa questão de positividade da própria espiritualidade. Realmente eles vão estar bem positivos. Porém, nós temos a Lua. E a Lua é uma carta de decepção. Vai fazer um bom jogo? Vai. O São Paulo realmente vai jogar super bem, vai fazer um jogo muito bom. Porém, ele pode ter alguma decepção já no finalzinho aí da partida. Isso aí pode ser uma virada de gol do Fluminense. Pode ser a perda de algum jogador com contusão. Ou alguma falta aí, pênalti, alguma coisa que vai fazer com que o São Paulo se decepcione. Não é legal essa carta aqui, gente. Realmente o São Paulo pode ter uma decepção muito grande aí no jogo do dia 13 e do 5 pelo Brasileirão de 2024. Vamos ver o Fluminense. Vamos ver como é que o Fluminense vai se sair aí na partida. Vamos dar uma olhadinha como o Fluminense se sai na partida. E aí a gente tem ideia, né? É de quem realmente tem a probabilidade de ganhar e quem vai ganhar realmente aí essa partida. Então, para o Fluminense eu vou tirar algumas cartas também assim como eu tirei para o São Paulo. Lembrando, gente, que se você quer consulta particular para o seu time ou para a sua vida, você pode estar entrando em contato por esse número que está aparecendo aqui embaixo agora, certo? E ver os valores, né? Tem valores a partir... Valores baratos realmente, gente. Que cabem no seu bolso aí. E você pode ter previsões para a sua vida ou para o seu time de uma forma em particular, de uma forma mais precisa também. Então, eu vou tirar o resultado teosófico. Nós temos aqui o número 3 aqui no resultado teosófico. E nós temos o enforcado. Nossa, os dois times estão com coisas boas e coisas ruins aí, gente. Eu nunca tinha visto isso em previsões aqui no canal. Veja só. Justiça e carro. Novamente sai o carro. Olha o carro saindo aqui também para o Fluminense. Vocês viram que eu, de fato, joguei, embaralhei as cartas e tirando aqui novamente sai o carro também para o Fluminense. Nós temos justiça e o carro. O que me impressiona é que a justiça é uma carta de equilíbrio e está sentada, né? A justiça é tardia, né? Ela é lenta. Então, assim, a justiça aqui representa uma certa lentidão. Mas essa lentidão, eu acredito que possa ser uma perca de oportunidade que o Fluminense possa ter. Mas também possa ser uma questão de defesa. Do Fluminense que está trabalhando muito na questão da defesa, né? Então, do mesmo jeito que o São Paulo vai trabalhar nas suas defesas, o Fluminense também vai. E aí nós temos o carro, né? O carro é a vitória que consiste também em um time que pode fazer gol aí também no primeiro tempo, né? Tinha saído ali para o São Paulo e agora sai também para o Fluminense, né? Então, o Fluminense realmente tem grandes chances também de realmente ter condições, certo? De fazer gol no primeiro tempo. Porém, nós temos morte e a força aqui, né? A morte é uma carta de renascimento, né? Ele vai começar jogando no primeiro tempo de uma forma. No segundo tempo, a coisa já vai ser totalmente diferente, né? A morte já representa mesmo essa questão de renascimento. Que é algo totalmente diferenciado aí. Acredito que realmente também o Fluminense tem a possibilidade de fazer gol aí no segundo tempo contra o São Paulo. Eu sei que não vai dar vida fácil. Nós temos a força, vai jogar com muita garra, com muita força de vontade realmente, né? Mas nós temos o enforcado, ele passando pelo sufoco. Alguma coisa vai acontecer nesse jogo para os dois times que vai decepcionar ou que vai trazer alguma coisa complexa aí para os dois times, gente. A gente pode ter certeza nisso. Então, nós temos justiça, carro, morte, força e enforcado. Enforcado é uma carta de dificuldade aí para o Fluminense. Então, os dois times vão passar por uma dificuldade. Agora, o que eu quero saber, né? Aquela pergunta que eu sempre digo e que vocês estão fazendo aí, quem realmente vai ganhar? Porque a gente viu que os dois times têm probabilidade, né? E que vão jogar super bem. Os dois times também vão ter problemas aí. Mas vamos dar uma olhadinha aí, quem realmente tem mais chance de ganhar aqui e quem as cartas preveem que ganhe esse jogo do dia 13 do 5 às 20 horas. Nesse caso, na segunda-feira, né? Vamos lá para a carta do São Paulo e vamos lá para a carta do Fluminense. Então, quem ganha? Agora a gente vai saber. Nós temos morta aí para o São Paulo. Vou tirar mais uma cartinha aqui. Nossa! E nós temos a força para o... Para o... Para o Fluminense, né? E nós temos aí os enamorados. Gente, eu acredito que esse jogo seja empate, viu? Nós temos morte. Morte é corte também, né? E aí a morte sai para o São Paulo junto com a temperança. Que não é uma carta de vitória, mas de comunicação, né? Realmente. Eu vejo a espiritualidade, né? A positividade para o São Paulo. Fluminense é a força de vontade. Vai jogar super bem. Mas nós temos enamorados é uma carta de dúvida. Então, nesse jogo aqui, o resultado, eu acredito que seja empate, certo? E não vejo nenhum dos dois times ganhando realmente. Eu acredito que seja realmente empate. Não existe nenhuma carta, pelo menos aqui, que me mostre uma vitória de algum dos times. Então, acredito que fique empate São Paulo e Fluminense, ok? Bom, se gostaram da consulta, né? E dessas previsões aí dos jogos, eu peço a vocês que deixem o like, certo? Gente, se não está inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito.